Boa tarde meu povo, tudo bem com vocês, saudações a todos, Deus os abençoe, Deus os guarde em tudo e a prosperidade de Deus em vossos caminhos com saúde, paz, sabedoria pra nós podermos enfrentar o nosso dia a dia, isso aí, vamos que vamos, hoje está um dia maravilhoso, dia top demais Um dia abençoado, um dia chovendo, estamos aqui no Jardim Brasil, mais uma vez Esse bairro bonito, chique, bairro de ruas espaçosas, casas bonitas Eu estou bem, espero que vocês todos estejam bem, gozando paz e alegria, saúde de vossos corações A gente merece, né, ter saúde Tudo acontece no tempo de Deus, não temos escolha, né As coisas acontecem no tempo do Senhor Jesus Há tempo para todas as coisas na face da terra Há tempo de chorar, há tempo de sorrir Há tempo de plantar e há tempo de colher o que se plantou Só glória, hein Caixa d'água do Jardim Brasil A Yanguera aí na frente Rodovia Yanguera HB20 As lanternas, esse HB20 é bonito, né Espera a nossa vez atravessar aqui Porque tá cheio, hein Acho que dá pra nois ir agora Dá uma forçadinha pra passar Porque senão espera demais Demais da conta Alô, galera, tudo beleza? Estamos aqui no Jardim Brasil Cidade americana, estado de São Paulo, Brasil Olha a poça d'água aí, ó Tá chovendo, é a garoa Será que vai esfriar esse ano, hein? Vai esfriar bastante, será? Do ano passado, usando pouca brusa, né? Quem sabe esse ano nós vamos usar um pouquinho mais de roupa, né? Eita, que coisa boa Vamos atravessar a ponte Olha como é que tá branco da garoa Tá branco da garoa E vamos que vamos O chão vai ser um perigo, né? O chão fica liso Principalmente em rodovia, né? Isso aqui se é na Europa Isso aqui é neve Mas como nós estamos no Brasil É chuva, garoa Isso aí, meu amigo Não desanime Meu Deus, tudo pode Deus, tudo pode fazer acontecer Para que os seus filhos sejam felizes Olha a poça d'água Aperta aos sábados e domingos Caciomara Via Brasil Gasolina 5 e 34 3 e 19 Tá mal Levado seja o nome do Senhor Jesus Deus, tudo pode Hoje está fresquinho Não está calor Não está em ponto de colocar blusa ainda Porque está uma temperatura maravilhosa Vai se preparando aí, galera Comprar uma roupinha para o frio, hein? Vamos comprar uma blusinha sobre pele Colocar aí Para esquentar o seu corpo Que vamos, que vamos, hein? Que vamos Colocar um farol aqui Virou uma Uma bagunça Esse Esse negócio aqui, ó Esse farol aqui ficou uma salada O povo não entende muito isso aqui Uma travessa Lá, uma travessa aqui Quem desce lá para cá Fica meio duvidoso É umas placaiadas aí Esse quer fazer milagre, né? Mas essas coisas Vai ficando apertado, né? Com o tempo vai entendendo as coisas Ele não entende muito o trânsito Fica meio que perdido É tudo Do fundo De previdência Do fundo em si E aí de perda de uma sequência Será que é melhor se calma? É isso aí, galera Hoje tá gostosito Farol aí na frente Escarralhada do outro lado Lá no meio Descendo pro centro Pega na direita aqui, ó A pista da primeira E a segunda No meio Vocês vão lá no centrão da cidade Pra quem não conhece É bem isso aí, beleza? É pra quem conhece, né? Tudo tá certo Olha o busão lá O soco A americana O coletivo Barraca do pastel Do lado de lá Pastelzinho gostoso ali, viu? Começando Uma pastel De coisa boa, hein? Pastel saboroso Da barraquinha aí, galera Barraquinha do pastel Barraquinha do pastel Olha o polo Polo MSI Nem parece polo, né? Parece carcaça do gol Com título de polo Uma loja que tem logo por aí Esse preto vermelho aí E a sua direita Vai São Luiz E deixar o Fiat Mobi Passar primeiro Recape pneus Recape pneus É isso aí, galera Quarenta e cinco E quarenta e cinco E quarenta e cinco Além de considerar Essa questão do rendimento Quando a gente fala De emissão De previdência Tem outras coisas Que a gente deve levar em conta Por exemplo Tem taxa de administração A exemplo Daquelas que existem Bairro progresso Surgel Aqui tem o gelo Pra vocês Friar Seu Coca-Cola Seu Guaraná A progresso É bonita Fizeram aqui Uma reforma No asfalto Ficou show de bola Ficou show de bola E é isso aí, galera Fique com Deus Até outro vídeo Abraço pra vocês Fui Tudo de bom